Música Olá, o Expressão está começando na nossa PeriP TV. Uma notícia triste. Começa o programa com uma notícia triste. Sérgio perdeu um dos maiores nomes do rádio Sérgio Pano. Um homem dedicado, que dedicou a vida inteira ao fazer da comunicação, pelo rádio, pela TV. Perdemos Pedro Rocha. Um nome indiscutível. Um ícone no rádio Sérgio Pano. Vai com Deus, querido amigo. Um dia a gente se encontra. Começar o programa de hoje, vamos começar com música. Pedro Luan, no Expressão. Vamos conferir. Cheguei a julgar que a sorte brigava por mim. Nesse jogo de vidros e cortes busquei a saída por dentro de ti. Bromei, projetei meu corpo exposto ao fim. Nessa trama de amores tão fortes entrei de carona e ainda sorri. Deixa a veia de evaporar. Cheguei a julgar que a sorte brigava por mim. Nesse jogo de vidros e cortes busquei a saída por dentro de ti. Bromei, projetei meu corpo exposto ao fim. Nessa trama de amores tão fortes entrei de carona e ainda sorri. Deixa a veia de evaporar. Como bem pode acontecer, quer render ou libertar. Talvez nem possa mais. Deixa a veia de evaporar. Como bem pode acontecer, quer render ou libertar. Talvez nem possa mais. To to you, quero vocês. To to you, de bará. To to you, ê, ô. Cheguei a julgar que a sorte brigava por mim. Nesse jogo de vidros e cortes busquei a saída por dentro de ti. Bromei, projetei meu corpo exposto ao fim. Nessa trama de amores tão fortes entrei de carona e ainda sorri. Deixa a veia de evaporar. Como bem pode acontecer, quer render ou libertar. Talvez nem possa mais. Deixa a veia de evaporar. Como bem pode acontecer, quer render ou libertar. Talvez nem possa mais. Deixa a veia de evaporar. Quer render ou libertar. Talvez nem possa mais. Deixa a veia de evaporar. Quer render ou libertar. Talvez nem possa mais. To to you, to to you, de bará. To 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 you, ê, ô. Deixa a veia. Que maravilha, hein? Aliás, eu quero dar uns parabéns ao Pedro Luan. Porque o Pedro Luan, eu estava lá no Precaju. E ele foi convidado a subir no trio do Saulo. Grande artista baiano. Um espetáculo lá, um showzasse no trio elétrico. No bloco do Saulo, no Precaju. E ele convidou o Saulo. O Saulo deu uma canjinha maravilhosa. Canjinha não, uma super canjinha musical maravilhosa para o Saulo. Parabéns, meu querido Pedro Luan. Faz jus ao nome do seu pai, Grande Rogério. Um dos maiores nomes da música sergipano. Um que eternizou o sergipo é o país do forró. Isso é muito bom. Bom, gente, no programa de hoje a gente vai conversar com Amâncio Cardoso. Já está aqui com a gente. Uma honra, Amâncio, ter ele aqui no programa. Amâncio Cardoso está lançando o sergipo em um roteiro... Lançando não? Já lançou, né? Mas estava me devendo vir aqui. Sergipo em um roteiro turístico, histórico e cultural. Isso aqui é importantíssimo. Pegou aí. Olha aí. Daqui a pouco vamos saber um pouco dessa história. Também no programa, meu querido doutor José Anderson Nascimento. Os maiores nomes intelectuais de sergipo. Presidente da Academia Sergipano de Letras. Trouxe aqui um presente para a gente. Olha aí, coisa boa. Refis Acadêmicos. E está com uma exposição. Lá na Academia Sergipana de Letras. Não falha? É Letras e Cores? Letras e Cores, né? Com várias, uma grande representatividade dos nossos artistas plásticos. E no programa, meu querido Henrique Telles. Fazendo um show em homenagem ao seu pai. Um dos maiores seresteiros de Sergipe. Do Nordeste. Meu querido Antônio Telles. A gente volta já, já. Cultura é o que a gente faz. Expressão. 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 Obrigado.